Eu misturei as duas em uma. E então, Jabber está pronto para ir ao show de caminhonetes monstro? Com certeza, papai. É, Jibber? Pelo visto, estou sozinho. Cabe ao mais forte seguir em frente. Ah, eu tô legal. Eu posso ir ao show de caminhonetes monstro. Não se preocupe, Jibber. Serão apenas umas horas. A Jéssica vai ficar para cuidar de você. A Jéssica vai ficar para cuidar de você. Cria o seu próprio monstro. Mistureba. Hoje, às oito da noite.